Vídeo de hoje é mais um vídeo pra sair da rotina da beleza, pra descontrair um bocado E experimentar ovos de páscoa Vocês pediram e hoje eu vim na companhia do Alan Aquela velha frase, né? Se eu tô aqui é pra comer, né? Pois é, eu fui o primeiro experimentando ovo daqui do canal Eu estava sozinha e vocês me perguntaram cadê a Alan? Perguntaram se ele estava de dieta Ele apareceu no próximo que foi experimentando a torta Mas não adianta, vocês não me querem sozinha Ela que não quis, ela não me quis Você estava de dieta, você não quis experimentar Eu não queria, né? O açúcar, acho que estava muito açúcar, né? Deu uma equilibrada por aqueles dias Mas vocês pediram, hoje ele está aqui E no vídeo de hoje vamos experimentar as novidades da Cacau Brasil Alguns meninos comentaram de uma opção de ovo da Cacau Brasil Bem esse aqui Só que aí eu vi algumas outras novidades Então vamos experimentar as últimas novidades da Cacau Brasil Antes de começar, só tirar dúvidas de algumas meninas que perguntaram No vídeo da Cacau Show eu abri os ovinhos que vinham com essa caixinha de som aqui de coração Vocês que não sabiam a performance, ela está funcionando normalmente Estão ouvindo? Estão ouvindo nada Não, tem que ter o bluetooth Eu estou com um cabo aqui que eu estava carregando Cadê o som? Eu achei que era, tu ligou e sai som daí Não, tem que ser o bluetooth, eu vou explicar aqui Para quem não conferiu, eu vou deixar linkado o vídeo A Cacau Show está com essa promoção Tem ovinhos de chocolate e essa caixinha de som O Alan pediu para ouvir, ele quer ouvir Outro dia eu vi no quarto, é bem alto O volume dela é potente Estava fazendo faixinha no ovinho da música Então é isso aí Não contabilizei quanto tempo fica ali ligado direto Mas está funcionando Mas enfim, vamos focar na Cacau Brasil E aqui a gente já começa com o de ovo maltine Esse é o que eu mais quero experimentar Queremos, eu também Ovo maltine diz que é feito com recheio crocante de ovo maltine Crocante, cremoso, irresistível Ovo de chocolate ao leite com recheio crocante Nossa, quanta crocância Ovo maltine, sabor chocolate e avelã Nossa, e avelã deve ser bom O valor desse R$ 59,90 R$ 59,91 Eu acho que tem que botar geladinho assim Vamos experimentar Olha ele Vamos experimentar Como é que sobe o barulhinho do plástico Pronto, e vem aqui pro lado Que não pode, não pode chocolate Então, ó, vem 400 gramas de chocolate Olha o tamanho do ovo Vem embalado aqui nesse papelzinho que meio cobre Um papelzinho bem frágilzinho Nem precisa ser forte Quando era criança gostava dos que vinha um brinquedo dentro Ai, cresceu Ainda sonho achar um brinquedo, mas tá bom Cresceu, não tem nada O avelã, o avelã não deixa de ser agora Pois é, essas versões não tem brinquedo Come a medida da idade Vem assim, não tem surpresinha Surpresinha é o recheio Vamos abrir agora Esse é melhor do que o brinquedo Não é muito duro não, tá bem macio Gente, tá bonito, hein Parece ser bem recheado Fala, o que que você tá assistindo? Fala, não deixa Gente Cara, é muito bom Percebe-se, né? Tá demorando pra passar? É gostoso Olha a cara de um bolinho do lado Não pode nem pensar Isso é tóxico Muito bom É uma crocância diferente A gente tá muito acostumado com aquela crocância Crocância do amendoim É o crocante do ovo maltine Então, é o crocante do ovo maltine É diferente É uma sensação diferente Sabe o que é interessante? A maciez Fazendo que você morde É aquele negócio macio Cremoso O sol O ovo vai sozinho Não vai provar os outros, né? Vamos, mas fica mais um pedaço Vamos lá os outros, não Deixa eu comer o quarto na torta Na torta não deixa eu provar tudo, não Na torta eram quatro pedaços Mas eu vou pra não aguardar Saboroso Tem esse crocante do ovo maltine Só que eu acho que, tipo assim Não sei É caro, né? É caro O negócio vai acabar rápido Não sei se eu te daria Também não sei se eu te daria, não Não mereço Nossa, merece Cara de pau A expectativa atende a realidade Você come o chocolate com o sabor de ovo maltino Você sente granuladinho Mas é isso aqui Você resume isso aqui É experiência, tal Aquela coisa Eu achei caro Mais de 10 reais a cada 100 gramas Tô fazendo um cálculo básico aqui Tô pagando mais de 10 reais a cada 100 gramas de chocolate E eu já considero caro Ele já ultrapassou Mas é bom Ele é diferente Não é aquele ovo de chocolate que você compra normal Você compra É bem diferente Óbvio Tem que ser, né? Bem mais caro Tem que ser diferente Compra umas 20 barras e tá tudo certo Não, não tem formato Não adianta A barra não vai fazer o papel do ovo Dá pra uma criança a barra O que é que tu vai arrumar? Dá pra Bia Mas isso aqui também não é muito perfil de criança Isso aqui é mais perfil de adulto Se eu tô querendo um brinquedo desse Mas não é uma criança Porque esse vai abrir o ovo querendo um brinquedinho Ou bombom Pelo menos bombom Quem tá assistindo sabe Esses perfis aqui Filho, não é pra você É um perfil de ovo pra adulto Você me daria? Sabendo agora o sabor Quantidade Eu falei a princípio que não Mas daria sim Daria Daria porque você merece Mesmo ele sendo caro Você merece Olha, eu vou te contar um negócio E me dando A gente vem aqui com o próximo Que eu achei interessante Não é o M&M's em si, né? Não é a marca Confete Mas é o confete E a menina falou que é novidade Então escolhemos esse aqui O hashtag Festou É a mesma quantidade Do ovo anterior 400g Vem com confete dentro E tem essa proposta Divertido, colorido, delicioso Ovo de chocolate ao leite Com recheio cremoso E pastilhas de chocolate ao leite Confeitadas Pra sair no preço promocional Escolhemos essa opção aqui Tinha com recheio de coco Tinha com recheio duplo Alguns outros eram dos anos anteriores Mas como a gente focou na promoção Chocolate branco também Ah é Só que não eram novidades A gente preferiu optar pelas novidades São exclusivos desse ano Você abre Nossa honra novamente É a mesma coisa Vem na embalagem Igual o outro Mesma quantidade Como nós falamos Vem nesse alumínio aqui Alã encubida de abrir os ovos É só daquela Aquela velha balançadinha Você sempre né Você balançava Na hora que escolhia Ah eu quero esse Gente eu não era essa criança Ouviu balangando ali dentro Ali Você fala Eu quero aquele ali Eu era criança que Não chorava pro brinquedo Não era nem brinquedo Eu acho Não lembro direito Acho que bombom Era bombom Isso que eu ia falar Minha curiosidade era De quando abrir Ver quantos bombons vinham Cada ano que passava Vinha menos E eu ficava bolada Até que chegou Eu o ponto de não vir nenhum Mas aí também é outra quantidade É gourmet Isso é gourmet Não acha que não tem a brinquedo? Abre Olha Olha o cheiro Esse saiu o cheiro mais forte Gostoso né O outro Quando a gente abriu É amargo não? Não é o leite Chocolate ao leite Normal Pesadinho né Tem 200 aqui em cada mão Esse aqui como é crocante Quero ver o M&M's Ah ele tá aqui Eu tô sentindo cortar ele Ele me esconde Minha canhadinha O M&M's fez sem graça Ele não chegou com tudo não Expectativa É verdade Ele foi moído ali também Na hora do corte É Não vamos criticar muito não Não provamos ainda Esse a gente vai provar junto Essa maciez Que deixa o chocolate O ovo Todo especial Tem tipo um chocolate Cremoso junto com É o recheio de chocolate Bem dizendo aqui ó Recheio de chocolate cremoso Cremoso mesmo Eu adoro chocolate com crocante Seja lá o que for Castanho Ovo maltinho M&M's M&M's Então eu adoro Porque vem essa Esse quebradinho né Eu gosto de M&M confecas As coisinhas eu também gosto Mas Não é que ele é ruim Ele é gostoso Mas eu achei o outro mais saboroso Não sei porquê Esperei você falar primeiro Sério? Você sentiu a mesma coisa? O outro é melhor Não é ruim Óbvio que não é ruim Tivesse provado esse primeiro Iria ficar maravilhado Mas como provamos aquele primeiro Realmente é superior Então por enquanto Porque tem mais uma opção né Vou mostrar aqui pra vocês Ó Vem bastante M&M's né Não vai dar um pouco não É No corte parecia vir pouco Mas Bem recheado É M&M's né Na verdade Foi o confetezinho A gente fala pelo impulso É aquele chocolate que dissolve Cremoso Mas eu não sei o que foi Mas teve uma diferença Esse de confete eu achei um pouquinho mais enjoativo Do que o outro De ovo maltinho Ele parece que tem um sabor mais intenso né Que não chega nem a ser tão perceptível De ser chocolate ao leite Eu achei mais doce até Mais doce fica até um pouquinho mais enjoativo O outro tem sabor mesmo Eu não sei se eu compraria novamente Aquele eu daria pra você Esse não Esse não Ele é bom mais Sabendo que tem uma outra opção melhor Pra fechar o mais caro Que tem toda uma pegada de presente Não que os outros não tenham né Mas esse vem com lacinho Vem com toda uma valorização Deu peso também Talvez seja mais pesado né É não Ele é mais pesado É Tem isso também Eu esqueci 550 grama Ele custou 74,90 Foi o ovo mais caro Que a gente já pagou até hoje Até hoje Porque a gente não é muito Esse negócio de ovo né É barrinha Barrinha Vocês viram no vídeo do ano passado né A gente comprou um monte de barrinha Mas é isso daí É porque a gente já come tanto chocolate junto Que chega essas épocas É só mais uma época É praticamente todo dia Você então Você é a chocolatra É porque eu gosto Tu também gosta Tu fala de mim Eu gosto Enfim Estamos aqui com o Delirious Esse aqui já é de uma linha diferente E a gerente que comentou né Falou assim Esse aqui é lançamento Que tem uma pegada mais meio amargo E quando se fala meio amargo Já é com ele Porque ele adora meio amargo Eu gosto quanto menos açúcar no chocolate Mais gosto de chocolate mesmo Cacau Eu gosto Eu não gosto aquele chocolate ao leite Esse que a gente experimentou agora é ao leite É ao leite Eu prefiro o chocolate amargo Quanto mais amargo melhor 90% Vamos chamar de amargo daqui a pouco Nossa ele é uma amargura só Nem tem 90% O máximo é 60% Tem eu já comi um 90% Sério? 90% 90% Em casa é assim É chocolate ao leite É um chocolate com crocante E outro amargo Ou meio amargo É Ele adora Eu também gosto Pelo menos 60% Recentemente ele comprou um Que eu achei maravilhoso É o Nestlé né 60% 60% Muito bom Esse daí eu gostei Estamos aqui com o Delirious de mousse de chocolate amargo É um ovo de chocolate ao leite Com recheio de mousse De chocolate amargo E é mais uma novidade da Brasil Cacau E a gente vai experimentar agora Quer abrir? Já que você abriu todos Você abre Mais um Logo oito lacinhos Aí Não tem dificuldade Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Amarrar as coisas Amarrar É daquele chocolate Que dá pena de abrir Você está enfeitando a estante né Olha esse aqui já vem separado O papel alumínio Já vem cobrindo Cada bandinha Abrir agora Cada um tem o seu De repente é por ser essa textura mousse né Porque ele não é o recheio de cobertura de chocolate como os outros Ele é mousse Agora está abrindo as surpresinhas Vou tentar não rasgar muito esse Para reaproveitar o papel Esse vem com o recheio maior Quase não tem a profundidade Basta de chocolate E o peso dele? Pesadinho né 550 gramas Descreva a sensação que você está sentindo ao cortar Bom Todos parecem a mesma coisa Esse aqui parece que está até grudando mais Olha isso Olha mas calma aí Ele é mais cremosinho por dentro É mousse né É Massinha gostosa Meio aerada né Olha a textura Ele parece ser bem Bem macio Parece ser bem gostoso Eu vou descrever melhor quando provar Tem sim pra ele começar lá Vai homem Nossa tua boca Fechou rápido assim Sobre a macia Ela demora pra descrever Eu vou ter que dar até mais uma mordida que eu não consegui nem pensar tu falando Que saco Para de falar um pouco Vocês jodam As meninas vão cair em cima de tu Foi embora Não dá pra esperar você não Gostei Nossa Eu amei o tanto pra isso Muito macio Esse realmente parece dissolver Estou até ainda Acho que está dissolvendo ainda Principalmente pelo meio ali Que é onde tem o recheio Parece dissolver E ele realmente não é aquele gosto forte O que eu particularmente acho enjoativo Nossa Agora não sai Vai Não Agua aí É quando o chocolate é muito doce Por isso eu prefiro o amargo Eu gostei muito desse daí por isso Não tem aquele gosto enjoativo O amargo é bem presente Você sente Mas não é aquele amargo amargo Eu esperava algo mais amargo Não Por volta de 40% É Não é tão amargo É Não é aquele amargão não Vou pegar um pouco de chocolate Mas também não é tão açucarado Aquele Chocolate ao leite Que normalmente é muito doce Não é Mas eu acho que é essa mistura A casca dele A chocolate ao leite E o recheio que é amargo Então você não sente tanto amargo É uma coisa bem equilibrada Provou sua casquinha? É bom também Mas eu preferi o mousse Justamente por ser Amargo Amargo Vou provar de novo Pera aí Hum Agora não veio na cabeça O mousse parece brigadeiro Só que é amargo Bem como a foto Exatamente Exatamente Achei até aqui Essa banda aqui Por exemplo Até mais grossa Mais recheada Até do que a foto Tem bastante recheio mesmo E gostei Tá aprovado Daria também Esse pra você Esse eu daria Eu daria pra você Porque eu sei que você gosta de amargo Eu gostei Principalmente por esse equilíbrio Ele não é tão amargo Não é tão ao leite Eu como não sou muito fã de amargo Gostei mais da casquinha Bem saborosa Dissolve Maravilhoso Salgado Mas estamos falando De 550 gramas É muito chocolate É muito chocolate É muito chocolate Tipo assim A gente não comeu Nem metade de uma banda Somos dois E ficaria satisfeito Eu não comeria mais do que isso Pra finalizar Dos três Qual você mais gostou É Vou dar a minha opinião Você dá a sua Sim Como sempre É Isso aí Então Eu sou fã De chocolate amargo Então Por isso Iria nesse aqui Porque ele é muito bom Mas Confesso Melhor na minha opinião Ovo maltine Sério? Eu não esperava por isso Nem eu esperava Mas realmente Foi o primeiro que eu provei Esse aqui é gostoso Gostei muito dele Não sei Mas é diferente Eu nunca tinha comido Um ovo chocolate assim Mas ele é um crocantezinho Do ovo maltine É Você já tinha comido a barra Você já tinha comido a barra De outra marca De outra marca Muito bom também A gente experimentou Inclusive Por indicação de seguidores Do vídeo da barra de chocolate Foi Foi Verdade Foi A gente conheceu Por indicação Bem Eu Eu vou na mesma Por quê? O que acontece? Eu vou por eliminatória Esse daqui Eu gostei da casca Só do chocolate Não que eu não tenha gostado Do recheio Achei que vem a quantidade Bem Bem pesadinho Generosa Pensando no valor Esses dois aqui Tendo esse valor Proporcional Dois Por quarenta e pouco Enfim Que ainda também não é barato Mas Pela experiência O confete Me decepcionou um pouco Eu esperava um pouco mais Achei Meio joativo Não sei O que rolou Muito normal Pro preço Logo depois que experimentei Esse daqui Minha cabeça voltou Pro ovo maltinho Achei saboroso O floquinho de ovo maltinho Em junção com chocolate Que também é maravilhoso Então eu compraria Esse daqui Novamente Sem dúvida Melhor Eu te daria esse Não só te daria Vou te dar Obrigada É seu Tá Obrigada Já foi Já foi Enfim É nosso Então no vídeo de hoje Experimentamos Abrimos aqui com vocês Alguns Dos ovos novidades Da Cacau Brasil Se você gosta Desse tipo de vídeo Você quer que a gente Retorne com outras marcas Deixa aqui sua sugestão Eu tô com um aqui do lado Já até mostrei lá no Instagram Aí alguns meninos Vai dar spoiler Vai dar spoiler Onde tu aprendeu spoiler Onde tu aprendeu spoiler Onde tu aprendeu spoiler Ixi Não vou ter certo Não vem Tá vendo muito Eu não posso aprender nada Se eu aprender qualquer coisinha Ela já vem Não posso aprender nada A vida me ensinou Gente Enfim Já mostrei lá no Instagram E muitas de vocês pediram Pra gravar Aí eu não abri O que que acontece Vamos mostrar no próximo vídeo Se vocês quiserem Ou então a gente come daqui a pouco Mostra a imagem A versão de M&M Colomba Da Balduco Se você gostou do vídeo Dá um like Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Vou dar bolinha Beijo meninos Tchau Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau